Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegou o pedido do Oboticário do Ciclo 2, referente a essa revistinha aqui. Tem ela aqui no canal, quem ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui no cart, tá? Então, dá uma conferida, tem bastante promoção. E foram poucos produtos, veio em uma sacolinha, eu vou abrir e já volto. Sacolinha aberta, aqui veio minha nota fiscal e o boleto, eu dividi em duas vezes esse pedido. Aqui veio também duas sacolinhas M, uma estampada e uma preta com verde. Aí veio também duas sacolinhas P. Aí já veio aqui junto a nova revista do Ciclo 3. Logo, logo libero aqui pra vocês no canal, então fique ligadinhos. Veio também a revista do revendedor do Ciclo 3. Aí eu pedi um Malbec Sport, peguei um Malbec Gold, que é o novo, peguei um Malbec Tradicional, um Egel Bomb, peguei dois árboles, peguei o lançamento do Cuide-se Bem, que é o Lavandinha, muito cheirosinho, bem suave a fragrância. Uma caixa de sabonete, uma caixa de sabonete lavandinha com duas unidades. Um shampoo Nativa Spa, Monói Argan. Peguei um Conexon. E de incentivo, gente, veio esse Body Spray do Conexon, tá? Então, de brinde só veio isso pra mim. Foram esses meus pedidos. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!